Bem gente, como eu falei pra vocês, aqui é a minha pasta de leite aberta, tá? No tamanho do meu burro, tá certo? A minha preocupação quando eu abro uma pasta é estar sempre deixando ela lisa, perdão, ela lisa e solta, né? Do fundo. Então sempre que eu vou abrindo com o rolo, tá? Eu vou tendo essa preocupação da minha pasta, tá? Com o fundo todo solto. A pasta de leite você tem muito mais facilidade pra fazer isso. Então como eu falei que era um bolo retangular, eu medi o bolo com a fita, comprimento, altura, tá? Então toda vez que eu vou trabalhar com o bolo coberto com pasta, eu tenho essa preocupação. Que o comprimento dela tem que ser aberto do tamanho do comprimento do bolo, mais duas vezes a altura. Largura do bolo, mais duas vezes a altura da largura, tá certo? Então nesse caso, esse bolo é um bolo de 31 por 21, porém a altura dele é de 8. Então eu abri essa pasta em 47 por 37, tá certo? Então eu enrolo ela no rolo, tá? Pego o meu bolo, tá? É um bolo retangular. Vou trabalhar com ele. Um bolo retangular, tá? E aí a minha preocupação é desenrolar o mais próximo possível, ó. E aí a medida aqui, tá certo? Então aqui ficou um pouco curto, mas aqui eu vou ajeitar com a, vamos dizer assim, com a espátula, tá? E aí eu vou acertar. Eu vou mostrar o lado de cá, porque o lado ficou maior, tá vendo? Porque você tem que ter essa preocupação em sempre estar o mais próximo do bolo, tá? Tiver se aberto um pouquinho. Então o que é que eu vou ter de preocupação aqui com o bolo quadrado? Sempre ajustar, primeira coisa, ajustar a quina dele, tá? Eu ajustando a quina, ó, com a mão, a ruga que for fazer eu vou jogar pra aqui, pra essa lateral. Então eu vou aqui, ó, por isso que é importante estar com o quadrado sempre bem feitinho. A pasta de leite, ele ajuda bastante a dar essa quina, tá? Se não tiver, vamos dizer assim, bem retinha aqui, ela infelizmente não vai ficar bem pontuda, tá? Então isso aqui tem que estar bem pontudo, sequinho, tá? Pra eu conseguir secar essa quina de parte, vamos dizer assim, deixar ela mais rígida. usar uma cobertura, vamos dizer assim, como glacê real, que deixa isso aqui mais seco. Mas você vê que com a própria mão, a sua preocupação é ajustar a quina do bolo. Ela já esteja aqui, ó, vou mostrar aqui a outra do outro lado. Ela forma um babado. Não tem problema, eu venho aqui com a mão e acerto. Tá? Esse babado vai ser lançado, vamos dizer assim, vai ser jogado pras laterais do bolo. Ó, firmei aqui, e aqui eu acerto. Tá? Então eu cobrei esse bolo, tá? Com o marshmallow, poderia ser glacê real, poderia ser doce de leite, poderia ser uma outra cobertura, é que deliga, tá? E se você não tiver nada disso, pode utilizar até mingau de farinha de trigo que cola também. Tá? Então você vê que o bolo quadrado, ele não tem nenhum bicho de sete cabeças. Pra que ele fique retinho, sempre, se preocupe, ó. No caso da pasta de leite, dá essa facilidade em deixar essa curvada. Ela é mais firme que a pasta americana. A pasta americana é mais flexível. Então você sempre, com a pasta americana, tem que ter o cuidado das quinas estarem bem definidas. Tá? E com a pasta de leite eu já consigo, com a própria mão, a funde lá, vamos dizer assim, acertar. Tá? E deixar a quina dela bem certinha. Ok? Ó. O de cá, do outro lado, que alguém pode perguntar, porque você não cobriu o bolo todo, ficou com medo da cobertura não ter ido até o final. Não tem problema nenhum. Então eu venho aqui, e acerto também. Tá? Preocupar pra não melar o bolo. Ó. Sempre jogando a cobertura, pra quina. Bolo sem quina, fica muito ruim de trabalhar. Tá? Mas como é uma pasta de leite, você consegue jogar o babado pra, pra ponta, e aí você acertar. Esse é o bolo. Tá? Aqui eu vou acertar aqui, aqui eu vou ter que ter um cuidado, porque faltou um pedaço de pasta. Aqui eu vou dar um acabamento com outro detalhe. Tá? E aí eu finalizo meu bolo. Não tem que desesperar, porque faltou. Não. Ó. Acerto o meu bolo. Tá? E aqui, depois eu dou um acabamento. Nessa parte aí, que faltou, vamos dizer assim. Que eu não tive essa atenção, vamos dizer assim, no tamanho da pasta. Tá? Aqui eu vou agilizar, corrigir, e depois, consertar. Mas o mais importante aqui, é as quinas, que ficou todas, tá? Certinho. Ok? Certo? Quem tinha dúvida de cobrir, bolo quadrado, bolo retangular, já não vai ter mais. Certo? A primeira aqui, o babado vem, você joga para as laterais do bolo, e depois, aqui na lateral, é só espichar, esticar e acertar. Até a próxima.